Eu quero te falar sobre três tipos de cadência de prospecção e para que serve cada uma delas e qual é a diferença delas entre si. Se você está querendo estruturar um bom fluxo de prospecção, se você quer estruturar um bom fluxo de prospecção outbound, esse vídeo é para você. O que acontece? Quando você vai montar um fluxo de prospecção outbound, um ponto muito importante é você construir a sua cadência de prospecção. Existem N possibilidades, mas existem algumas reflexões que você tem que fazer, principalmente quanto ao ticket, tamanho da empresa, nível de acessibilidade que tem o decisor. Eu tenho clientes de consultoria que o mercado não é um mercado muito abordado. Então, assim, a pessoa, você consegue, com uma ligação, você consegue rapidamente achar essa pessoa. Eu já tenho outros clientes que têm que falar com pessoas de níveis muito altos, de grandes empresas, e que é extremamente difícil falar com essas pessoas. Então, quais são esses fluxos e quando que eu uso cada um deles? Então, basicamente, existem três fluxos clássicos, mas que podem ter variações com mais ou menos esforço, e você tem que testar para entender o que funciona e o que não funciona. Existe uma reflexão quanto ao ticket, tá? Não adianta você ligar pra caramba para um cara de um ticket muito pequenininho, ou você gastar muito tempo tentando trazer esse cara de uma maneira muito estruturada. Tem uma chance dessa conta não fechar. Mas, basicamente, os três modelos de cadência são existe a cadência fundamental, existe a cadência transacional e existe a cadência relacional. A cadência fundamental, ela trabalha mais o equilíbrio entre as atividades. Então, você não liga de mais nem de menos. Basicamente, assim, primeiro dia, você tenta uma ligação, um cold call. Segundo dia, você não faz nada. Terceiro dia, manda uma mensagem pelo LinkedIn e um e-mail. Quinto dia, ligação e mais um e-mail. Passa o sexto. Sétimo dia, ligação e mais LinkedIn. Décimo dia, LinkedIn e mais um e-mail. Então, assim, ele tenta distribuir o esforço de contato ao longo desses dez dias, mas sem sobrecarregar demais o prospect. Quando você liga, muitas vezes, tem uma chance de você estressar. Eu já tive casos dentro de operações minha em que o cliente foi lá no reclame aqui e registrou uma reclamação de que a gente estava tentando falar demais com ele. Então, assim, cuidado porque esse tiro pode sair pela culata. Já a transacional, normalmente, ela é utilizada em tickets menores, em operações mais SMB, que não vai reclamar tanto e você tem um volume muito grande de tentativa de contato. Justamente, o risco da transacional é que você estressa o teu prospecto. Você está todo dia tentando. Então, um exemplo, assim, do transacional é ligação no primeiro dia com o e-mail, segundo dia liga de novo, aí dá um intervalo no terceiro, quarto dia ligação mais e-mail, dá um intervalo no quinto e no sexto porque você já estressou esse cara, sétimo dia uma ligação e um LinkedIn, dá mais um intervalo, décimo dia ligação e um e-mail. Então, assim, praticamente todos os dias de interação tem tentativa de ligação. Dependendo do mercado, pode fazer muito sentido. Dependendo do outro mercado, cara, você pode ter um problema. O último exemplo clássico é a relacional. A relacional, normalmente, é utilizada para vendas enterprise ou vendas com tickets maiores. Ela tem um espaçamento maior e dura mais tempo para ser concluído. Então, por exemplo, um exemplo transacional. Primeiro dia, você manda uma mensagem no LinkedIn, faz um adicionamento ou manda um e-mail e manda um e-mail por fora. Quarto dia, dá um intervalo, manda um outro e-mail e tenta uma ligação. Dá um intervalo, sétimo dia, LinkedIn mais ligação. Dá mais um intervalo, e-mail mais LinkedIn. Dá mais um intervalo, décimo quarto dia, e-mail mais LinkedIn. Décimo oitavo dia, tenta uma última ligação. O que você tem que pensar? De acordo com o teu tipo de negócio e com o tipo de prospect que você está buscando vender, um tipo de fluxo vai fazer sentido ou não. Independente de qualquer coisa, tenha atenção em dois pontos muito importantes. Primeiro, o teu esforço e o espaçamento que você faz tem que fazer o teu ticket fechar. Não adianta você gastar mais dinheiro para fazer uma venda do que a receita que essa venda vai te trazer. E a segunda coisa, teste os diferentes modelos para entender o que funciona mais. O que você tem que pensar é que numa cadência relacional, por exemplo, o teu SDR vai poder cuidar de menos oportunidade. O que vai fazer com que o teu custo de prospecção, consequentemente, o teu custo de aquisição seja mais alto. Então, só analisa se o seu ticket fecha ou não. Se você ainda não está inscrito no meu curso de como gerar oportunidade, de como prospectar leads, eu estou deixando o link aqui no primeiro comentário. Eu estou te esperando lá. Eu vou te ensinar esse conceito e muitos outros que vão te ajudar a alavancar definitivamente a tua capacidade de geração de demanda. Vem comigo!